Ora bem, então, Somebody That I Used To Know passou a Yannick Jaló já não está mais com Luciana Abreu. É que nem, é agora. É agora? Bora lá. Toda a gente está preparada. Sim. Bora lá, bora lá. Espera aí. E um e dois, e um e dois e três e quatro. Ainda me lembro quando te vi pela primeira vez Liguei a televisão e estavas no canal número três Eras a flor de Portugal Tinhas menos volume peitoral Não tinhas nada, tinhas, tinhas tudo e falavas com uma árvore Era estranho Pedi-te em namoro, disseste que a tua mãe dava um sim Nada contra a cota, mas achei que ela era velha pra mim Marquei bué da golos para ti Para a leoncinha e para a raliani De onça e de maçarelos, eu já não sou mais o teu Jay-Z Um, dois, três e... Sim! É a notícia da semana Divos de certivário e a horda Levamos a pôr termo a minha ligação com a Luciana Já não és mais minha diva A minha vida profissional não se compadece com a vida Luciana diva Luciana, eu digo-te bye bye A existência do meu refilho mais velho nunca foi aceito pela Luciana Dificultando o meu papel de pai O mundo já sabe o que aconteceu E a Nick Chaló não está mais com Luciana Abreu Lúcia, desculpa, Lúcia, mas a vida é sim Ai, quem me valeu ganhar a tocar no mestre E a Nick Chaló não está mais com Luciana Abreu Oi, semana nossa, que violência Todo Portugal comigo E a Nick Chaló não está mais com Luciana Abreu Não está mais, Lúcia, desculpa, Lúcia Lúcia, desculpa Eu quero saber a quem é que fica com o Panameira Andás bem, Lúcia? Fala comigo, Lúcia, o que é que vai na tua alma, Lúcia? Fala comigo, fala com a Nick Não me deito, sou uma mulher infeliz Olha para o escuro e toda negra porque já não sorris Nossa, que violência Sofro com a tua ausência Sinto uma mulher tão só Porque é que me deixaste meu pirulito pipa? É, 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 é Yanick Chaló Yanick Chaló Yanick Chaló Oh é, é isso é Fará nem com FIFA Não, 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 é, é, é Yanick Chaló O nome é Yanick Chaló Yanick Chaló Maní, Yanick Chaló É, Yanick, Yanick Chaló Ah, é isso Já ná tem que ir lilá É a notícia da semana Depois de se estivar eu oro lhe vou por ter uma minha ligação com a Luciana Já não és mais minha diva A minha vida é profissional, não se compadece como a vida social ativa Luciana eu digo-te bye bye A existência de Munch foi o mais velho, nunca foi aceito pelo Luciana Vim escutar do meu papel de pai O mundo já sabe o que aconteceu Yannick Jaló não está mais com Luciana Abreu Todos nos carros, nos escritórios, estou a cantar, vamos lá Yannick Jaló não está mais com Luciana Abreu Para acabar, lá em cima, para acabar, já acabámos, Luci Yannick Jaló não está mais com Luciana Abreu Luci, desculpa Luci, mas não ficas com o Porsche, não ficas com o Porsche É bonito! É isto, é esta magia, não é? É esta magia, no fundo é esta magia Proença, isto foi Paganini, foi Tchaikovsky Epa, mas eu acho que falhei a métrica de pôrlo Eu acho que falhei a métrica de pôrlo Eu primeiro esperava que vocês começassem E depois estava bem só, só fazer assim à boca Se fosse cantar mesmo isto que engalharam E cantávamos que era só... Sim, sim, é aquela saída da escada a volante com galho na pera Falhou! E aí E aí E aí